Sexta virtude contida no livro Código do Dragão do Lioto Machida. E as outras cinco aqui, procura. Provavelmente vai estar numa playlist, mas se não tiver, você pode procurar aqui as virtudes do livro do Código do Dragão do Lioto Machida. Então a sexta virtude vai ser o respeito. Se você já assistiu as lutas do Machida, você já viu quando ele nocauteia o adversário, ou ele faz uma reverência, ou ele se ajoelha numa posição de 6A e aguarda o juízo. Só dependendo da situação, o médico dizer que tá tudo bem, e aí ele sai pra fazer a comemoração dele. Por que disso? Ele conta a história de que nos primeiros nocautes dele do UFC, ele ficou comemorando, olhou pra cara do pai, o pai tava com a cara séria. Depois ele comemorou mais uma vez, rodeando ali o ringue, o pai tava com a cara séria. Quando ele foi conversar com o pai, o pai disse, você gostaria que se fosse você ali, o seu adversário ficasse comemorando na minha frente ali, dando volta na minha frente, e eu preocupado com você. O Lioto entendeu isso aí, que ele tinha feito uma falta de respeito, e que a partir de agora ele ia fazer essa outra atitude. O que a gente pode colocar como respeito aqui, além de respeito aos pais, óbvio, e respeito a você mesmo, respeito ao local. O que a gente pode colocar aqui como respeito pra defesa pessoal? Pra defesa pessoal nós podemos colocar esse respeito também. Alguém bateu no seu carro e a outra pessoa tá errada. Você desce educadamente, respeitosamente. Você vai tentar negociar essa situação pra que a situação não vire um conflito. Não tem a menor necessidade de situação virar um conflito. Depois você pode também colocar isso aí como respeito ao lugar. Você sabe, um lugar onde acontecem muitos assaltos, você não vai ficar lá com o celular na mão. Não vai estar com a correta, não vai estar com a relógio de ouro lá, um Rolex. Então vamos voltar pra situação da batida. A outra pessoa desceu nervosa. Você respeita a pessoa, você respeita a família dela, você respeita você, você respeita a sua família, você respeita a situação, você não deixa ela se aproximar assim nervosa e agressiva de você. Você usa o carro como um obstáculo, você manda a pessoa parar, você mantém distância dela pra que evite o conflito. E aí vocês todos possam sair dali inteiros. Caso aconteça o conflito, você vai ter que usar a situação pra aniquilar a ameaça. Não quer dizer que você vai dar 50 tiros no sujeito. Pode ser que com um chute resolva, pode ser que com dois socos resolva, pode ser que com um chute você nocauteie o cara e resolva a situação. Então isso também vale, tá? Tá muito válido aí desde que você aniquile a ameaça. Então olha só, professor. Então eu tenho que respeitar agora outra situação que se formou. Houve um conflito no lugar, ainda não apareceu autoridade, não apareceu polícia, não apareceu ninguém que possa me resguardar também. O que é que eu vou fazer? Você vai embora. Isso vale principalmente pra aquelas discussões em bar. Tem uma briga em bar, os caras discutem bêbado, um empurra o outro, troca socos. E aí um dos sujeitos fica no bar e o outro vai pra casa. Vai pra casa, pega uma faca e dá 50 facadas no outro que ficou no bar. No lugar onde houve um conflito, você respeita o conflito que aconteceu ali. Você se respeita, você se preserva e você vai embora. Então respeito, como dizem aí umas frases do pessoal meio bruto aí, respeito é bom porque mantém os dentes. Então tem a ver sim, se você meditar sobre essa frase, daí você vai entender do porquê que você não deve se meter em ira, em raiva. Porque você não deve perder a cabeça, deve sempre ser uma situação respeitosa pra não deixar que a situação escale pra um conflito. Certo? Então o que é que o Lioto coloca mais aí, professor, como respeito? Respeito à família, respeito ao mestre que tá ali ensinando, respeito ao colega que tá emprestando o seu corpo ali pra que você possa aprender artes marciais, afinal de contas é nele que você tá dando soco, chute, é ele que você tá derrubando. Então você tem que ter respeito pelas pessoas que te ajudam e respeito pelas pessoas ao redor de você. Ah, professor, mas as pessoas são desrespeitosas, elas podem ser, você não. Tá certo? É isso que o Lioto coloca no livro dele, pra que nós possamos seguir como exemplo. E aí, você concorda com ele? Você acha isso daí certo? Você concorda na minha parte de fazer?